Se você está se preparando para o concurso do MP São Paulo, então essa dica de MMC é para você. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo, nessa aula de hoje, eu trago para vocês uma super dica de MMC para o concurso do MP São Paulo. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar aquela ideia. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP MPP para esse concurso. Então, entrando para a nossa lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. É isso aí. Todas as segundas e quintas vai chegar para você um conteúdo gratuito e exclusivo. Segunda-feira é dia de estudo dirigido e quinta-feira é dia de resumão MPP. Vai ficar de fora? Claro que não. É só você entrar para a nossa lista VIP. E além disso, que é o principal, você, nas vésperas do aulão de lançamento desse curso, que vai acontecer no dia 24, já deixa anotado aí, dia 24 de abril, faremos um mega aulão de lançamento. Colocaremos esse curso à venda no dia 24. Só que na terça-feira, na véspera, no dia 23, a galera da lista VIP será contemplada com o link da pré-venda. Olha o nome, pré-venda. Vai rolar um descontinho numa linguagem nossa. Condições especiais para você adquirir aí o nosso curso. Você que quer passar, você que quer estudar através do método MPP, o método que mais aprova do Brasil, está aí a sua grande chance. Na véspera do aulão de lançamento, dia 23, faremos o lançamento, o pré-lançamento, a pré-venda do nosso curso. E a galera da lista VIP será contemplada. Passou o dia, passou o dia 23, acabou a terça-feira, cara, não adianta chorar. Porque essas condições é somente para você que está aqui na lista VIP. Show de bola? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, que está tudo aqui na descrição. Ou, se você preferir, através do nosso WhatsApp, que também está aqui. Beleza? Agora é contigo. É só você clicar. Vai botar o teu e-mail e uma continha boba. 3 mais 7, 2 mais 6, goiabada. Fez lá, entrou para a lista VIP, é só aguardar. Toda segunda e quinta vai chegar um conteúdo, como eu falei. E na véspera do aulão de lançamento, vai chegar um link de venda aí, com preço bem, com investimento, melhor dizendo, com investimento bem bacana aí para você. Show, show, show? No finalzinho a gente troca mais uma ideia. Vamos para a nossa dica MPP. Simbora. Está aqui as minhas redes sociais. Vou molhar aqui a palavra, tomar uma aguinha, né? Troca o like e siga de volta. E agora é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Caneta e papel na mão. Já ia até esquecendo, ó. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Em uma fábrica, existem duas sirenes. Lindo. Está aqui, ó. Uma delas toca a cada 90 minutos. A outra toca a cada 50 minutos. Beleza. Já estou sentindo um cheirinho aí. Se às 8 horas da manhã, as duas tocaram juntas, então, o próximo horário em que isso vai acontecer novamente. Cara, muito batido. Né? Existem situações na matemática, cara, que a questão, ela tem uma cara, ela tem um perfil. E, geralmente, o aluno fala isso pra mim. Pô, Marcão, eu até consegui, pô, entender a solução e tal, mas como eu consigo identificar a questão? Beleza. Pessoal, essa questãozinha aqui, ela é muito batida. Não tem como. É você bater o olho e já identificar. Existem algumas palavras-chave, vamos dizer assim. Esse probleminha é de MMC. Como é que eu sei que essa questão é de MMC, pessoal? A ideia de tempo, né? Toda a questão de MMC traz essa ideia de tempo, de período, e também traz essa essência de que vai acontecer de novo. Sempre tem isso no contexto. Anote isso aí. Ideia de tempo ou período, que é a mesma coisa, né? Ideia de tempo e período. E a essência de que vai acontecer de novo. Pô, aconteceu agora e vai acontecer de novo. É sempre essa ideia. Então, pessoal, essa questãozinha, ela é de MMC. Ideia de tempo e período, né? E a ideia de que vai acontecer de novo. Ficou claro? O que a gente vai fazer aqui? Pra encontrar o próximo horário, eu tenho que tirar o MMC. Vou tirar o MMC entre 90 e 50. Aí você divide por 2. Vai dar 45 e 25. Dá por 2 de novo? Não. Aí vai por 3. 45 por 3 vai dar 15. Se não dá pra dividir, repete. Dá por 3 de novo? Sim. 15 por 3 vai dar 5. E aqui repete o 25. Beleza. Legal? Tudo lindo? Vamos lá. Dá por 3 de novo? Não, dá por 5. Vai dar 1. Vai dar 5. E agora por 5 novamente. Dá 1 e dá 1. Multiplicando esses caras, ó. Vamos ver quanto dá isso daí? 2 vezes 3, ó. Engole o choro e se embora. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5. 18 vezes 5, 90. 90 vezes 5, 450. Então, a cada 450 minutos, esses caras vão se encontrar. A cada 450 minutos. Só que eu tenho que converter isso aqui pra hora. Olha, pra converter pra hora, eu tenho que pegar isso daí e dividir por 60. Né? 450. Dividido. Vou até simplificar aqui, né? Vai ficar 450. Dividido. Por 60. Né isso? Vou até simplificar, pra facilitar a minha conta. Vou cortar ali um zerinho. Né? Vou cortar um zerinho. Então, pra passar de minuto pra hora, eu divido por 60. Aí eu tô simplificando ali. Tirei um zerinho. Dá pra simplificar mais? Sim. Eu vou simplificar aqui por 3, ó. Ó. 45 por 3. 45 por 3 vai dar 15, não é isso? E 6 por 3 vai dar 2. 15 dividido por 2 vai dar 7,5. 7,5 horas, que é a mesma coisa que 7 horas e 30 minutos. 7,5 horas e 30 minutos. Como o primeiro encontro... Vou colocar aqui, ó. Encontro. Como o primeiro encontro... Encontro aconteceu às 8 horas... O próximo encontro... Esse foi o primeiro encontro. O próximo... Vai acontecer que horas? É só somar. 8 mais 7 horas e 30 minutos. 8 mais 7, 15. Então, o próximo encontro vai ser 15 horas... Às 15 horas e 30 minutos. Ok? Olhando lá o nosso gabarito... Letra D, de dado. Show! Finalizamos aí mais uma dica. Sensacional, galera. Gostaria de agradecer aqui a presença de você e você que está assistindo. Gostaria muito de te agradecer por prestigiar o método MPP. Espero de coração ter ajudado. É só você parar um pouquinho e analisar e ver que é bem tranquilo. É só você lembrar das palavras-chave, da ideia central. Qual é a ideia central de uma questão de MMC? Ideia de tempo, ideia de período. E sempre tem aquela essência de que vai acontecer de novo. Periódico. Então, cara, o contexto é sempre o mesmo. Beleza? E você não vai mais, a partir de hoje, errar esse tipo de questão. Show de bola? Relembrando, entre para a nossa lista VIP. Não deixe de entrar para a nossa lista VIP, porque no dia 23, na véspera do nosso aulão de lançamento, você receberá condições especiais para a compra desse curso. Vai chegar um link de pré-venda no seu e-mail. Caso você tenha dúvida, entre em contato com a gente. Show de bola? Recado dado, um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!